Eu digo que é uma graça A mulher que eu arranjei Ela é muito simpática E não foi só eu que achei Tanta gente gosta dela Tem até uns que eu não sei Consegui tantos amigos Depois que eu me casei Consegui tantos amigos Depois que eu me casei Oh, 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 oh Ah, como eu sou feliz Em casa posso chegar Qualquer hora que eu quiser E sempre vai ter um lar Eu sinto na minha cabeça Um clima familiar Até mesmo meu patrão Já foi lá me visitar Até mesmo meu patrão Já foi lá me visitar Oh, 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 oh Me chamo pra jantar Já sei Ô, faz questão de eu levar sua esposa Como é que você descobriu, primo?